O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é o primeiro do país a abolir o uso da máscara. O decreto começou a valer hoje. Com quase 50% dos moradores acima de 12 anos totalmente imunizados, a administração da cidade deu início a uma nova etapa de flexibilização das medidas de restrição. O prefeito, Washington Reis, do MDB, assinou um decreto desobrigando o uso de máscara em ambientes abertos e fechados. Muitos cidadãos pediram e ninguém é proibido usar máscara. Quem quiser que use. Então nós estamos com a infraestrutura de vacinação, de saúde toda preparada. E é um time que a gente sente que chegou a hora de a gente, se Deus quiser, sair dessa pandemia miserável que, além de ter ceifado em vida, também rouba a paz da população. Duque de Caxias tem cerca de 930 mil habitantes. Mais de 900 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas. 70% da população já recebeu a primeira dose do imunizante. De acordo com a Prefeitura, o novo decreto só não é válido para pessoas que estiverem contaminadas ou com suspeita de estarem com coronavírus. A medida foi bem recebida por uns, mas criticada por outros. Nós já estamos há muito tempo com as máscaras já, tem mais de quase um ano e meio, né, assim, já com a máscara. É, eu senti, eu acho que já também já está bom já de máscara já. Não é momento de baixar a guarda, ainda é momento de prevenção. Uma máscara não custa nada usar. É para a saúde de toda a população. O decreto levou em consideração o fato da vacinação já ter atingido todas as faixas etárias. E segundo a Prefeitura, os indicadores que avaliam a contaminação por Covid no município estão em queda. Que os critérios para flexibilização de distanciamento, até o abandono de uso de máscara sem locais abertos, deve ser baseado em alguns fatores, alguns indicadores. Taxas de transmissão, número de casos registrados semanalmente, queda desses níveis de internação, de hospitalização, decréscimo do número de mortes. E também, um fator muito importante, é a vacinação, especialmente dos grupos mais vulneráveis. Os idosos com mais de 60 anos, com a terceira dose completa. Esse é o grupo que mais vai sofrer se por acaso tivermos aumento da circulação do vírus. Obrigado. Obrigado.